Acabem, man Em nome da Nure Produções, Aventos, a empresa que mais cresce no Brasil e no mundo Jornal e Zóias Sou eu Encontrei você, uma mulher pra se valorizar Fascinei, te enganei, fui embora e te deixei pra lá Me arrependo do que eu fiz, eu voltei pra te pedir perdão Não quero mais saber de contatinho, me aceitar de volta, mozão E volta pra mim, não quero mais saber de contatinho E volta pra mim, vai ser pra sempre meu amorzinho E volta pra mim, não quero mais saber de contatinho E volta pra mim, vai ser pra sempre meu amorzinho Encontrei você, uma mulher pra se valorizar Fascinei, te enganei, fui embora e te deixei pra lá Me arrependo do que eu fiz, eu voltei pra te pedir perdão Não quero mais saber de contatinho, me aceitar de volta, mozão E volta pra mim, não quero mais saber de contatinho E volta pra mim, vai ser pra sempre meu amorzinho E volta pra mim, não quero mais saber de contatinho Volta pra mim, não quero mais saber de contatinho E volta pra mim, vai ser pra sempre meu amorzinho Giovanni Sérios Sou eu